A resenha já começou Caramba, mano. A resenha já começou. Tem que convocar as mina, mano. Deixa eu ligar pra Linda aqui. Alô? Alô. Oi, Linda. Tudo bom? E aí, partiu pra resenha? Coribri já tá lá. Também o DJ Júnior já tá lá também. Partiu? Vai ficar gostosinho lá. Ih, já é? Caraca, só top, hein? Cara, eu vou me dar um gol aqui pra minha mãe, mas eu vou sim. Pode deixar, tá? Então, tô passando pra ir pra te buscar, tá bom? Beijo. Ih, já vou lá e me dar um gol pra minha mãe. Mãe! Oi, menina, o que que houve? Eu queria pra casa se eu estudar, por favor. Menina, mas como é que você chega e avisa as coisas em cima da hora? Como é que pode isso? Não, mas eu preciso estudar, por favor. Mas como é que você não avisa as coisas em cima da hora, minha filha? Por favor, eu vou dormir lá primeiro, por favor. Tá bom, tá bom. Ai, muito obrigada. Se cuida, hein, usa a mosca. Tá bom, te amo, tchau. Tchau, vai com Deus. Tua filha dá trabalho igual essa menina, essas crianças de hoje em dia. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. Vai atrás de pica Toma! Toma! Pica Toma! Nerdino da Proveelançoówov Toma! 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 Novinha, safada Salivada Ta tarada Toma! Tô afim de conquistar o seu amor E ficar assim juntinho com você Fala pra mamãe que hoje vai dormir na miga Olha que mentira, vai atrás de pica Fala pra mamãe que hoje vai dormir na miga Olha que mentira, vai atrás de pica Fala pra mamãe que hoje vai dormir na miga Olha que mentira, vai atrás de pica Fala pra mamãe que hoje vai dormir na miga Olha que mentira, vai atrás de pica Fala pra mamãe que hoje vai dormir na miga Olha que mentira, vai atrás de pica Fala pra mamãe que hoje vai dormir na miga Olha que mentira, vai dormir na miga Fala pra mamãe que hoje vai dormir na miga Fala aí gente, vamos falar aí da gravação Fala aí do... Fala pra mamãe que foi no barulho Tá gravando aí? Tá gravando, vamos lá gente, pode ficar marcado, vamos lá Eu tô feliz com esse convite, pra mim é um prazer imenso Esse moleque aqui Eu tenho um filho meu Teves Muito tempo de luta Muito tempo de luta Tá voltando agora, fico feliz pela sua volta Teves, você é grande no funk Você é um cara grande no funk É um cara que Passa aquela mensagem gostosa, boa Todo mundo ama Não pode parar nunca, um cara desse não pode parar Essa parada Fico feliz com esse convite, obrigado por esse convite E felicidade aí pra você Nessa luta aí, que tu tá chegando Grande, mais grande, mesmo pra ficar mesmo Porque é o seguinte, o que é bom é bom Eu quero, nós queremos que tu fique Fica teves Você tá dando vontade de chorar, falar pelas palavras Esse aqui é meu pai de voz Meu pai de fundamento de palavras boas Sempre me deu papo de futuro Se eu tô aqui também, graças a Deus e graças a ele também E graças a mim também que trabalha com a gente Mas tipo assim, pô mano Esse homem aqui é sem palavras Entendeu mano E esse cara aqui Agora ele que quer fazer chorar Não sei não Demore não, não valeu Eu sou homem aqui gente, de coração Te amo É, nesse pico Show de bola Então só, assistente lá também Agradecer também, dizer Juninho da Prove Juninho da Prove, bravo demais Que ela savar o estouro Também tá com essa daí brava na pista Também, todo mundo trabalha com a gente Valeu Fino, tamo junto Rapaziada presente também Todas as minas só top presente hoje Também Qual o nome dessa daqui? Qual o nome dela? Sabrina Sabrina Sabrina, aí Sabrina aqui ó Sabrina E você é quem? Ju Ju? Cadê a outra? Ih caralho, vamos lá Você é quem? Eu sou a Sara Ih, Sara é, Sara é, Charada é minha filha Minha filha é Sara também Ai Tev Mano Marcinho Chocolate Divulgar o amigo aqui também ó Cara, quebra tudo Brabo demais também, tá ligado? Cidinho Piloto também tá lá Cadê Cidinho? Isso aqui é a produção do MC Tevys hein galera Cidinho É o piloto Isso aqui é o amigo que cedeu a casa Pra poder fazer o videoclipe Qual o seu nome meu amigo? Fernando Couto Fernando Couto, tamo junto Vai pro make-off também do clipe hein Vamos que vamos hein Vamos lançar a rima na hora? Vamos lá, vamos lá pra terminar Manda, manda, manda uma palinha Tu canta um sucesso, tu canta um sucesso Só um maior sucesso, vamos lá Ela me ama, ela me ama, ela me ama Ela me ama, ela me ama, ela me ama Ela ama meu cordão Meu tremendo batidão Ela quer o meu carão Vamos virar pra cá, vamos virar pra cá Vira pra cá, aproveita a luz Vira pra cá Aqui ó, vamos virar Ela me ama o meu salão Pra fazer o seu cabelo Pra gastar o meu dinheiro Essa mina só que é choque Só que é anda de marcão E depois a mariculha Pra fazer o meu pé E a da mão Mas pelo outro dinheiro Ela me ama, ela me ama Ela me ama, ela me ama Rala 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 Não se esqueça de deixar aqui para lá para cima Com o ver a menina dançando assim, vem aí dançar Os garotões de todas, para lá para cima É DG, é DG, já vai serra, já vai serra